Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Cláudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram todas as tendências pedagógicas que nós estamos estudando. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo vou deixar outros links para textos e para acessar todos os vídeos que compõem essa coleção. E não se esqueça, por favor, de curtir, deixar os seus comentários e indicar aos seus amigos. Bem, neste vídeo nós vamos tratar da tendência liberal tecnicista. Lembrando que, para embasar toda a nossa discussão, estou utilizando os livros Filosofia da Educação, do professor Cipriano Luquezzi e Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio. A tendência liberal tecnicista entende que aprender é uma questão de modificação do desempenho. Para os tecnicistas, o ensino eficiente deve ter uma organização igualmente eficiente e o aluno deve ser estimulado de forma com que o aluno saia diferente de como ele entrou. A tendência tecnicista entende que o ensino é um processo de condicionamento através do uso de recompensas e punições para que o aluno seja moldado da forma com que atinja os objetivos estabelecidos. Essa teoria tem um embasamento na psicologia comportamentalista de Skinner e dos estudos do condicionamento de Ivan Pavlov. Essa teoria ficou conhecida como behaviorismo, que entende que todo ser vivo, seja homem ou qualquer outro tipo de animal, possa ser condicionado mediante reforços positivos e negativos. Tem um filme fantástico que se chama Enjaulados, que ilustra muito bem essa teoria. É um filme muito bom, independente de qualquer coisa, o filme é fantástico e serve perfeitamente para entender essa teoria comportamentalista. Bem, o ensino liberal tecnicista é estruturado de forma com que os componentes de aprendizagem, ou seja, a motivação, a retenção de conteúdo e a transferência desses conteúdos são decorrentes da aplicação do comportamento operante. A escola, então, ela deve funcionar como modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas e muito bem estruturadas. Os conteúdos, as habilidades, as atitudes, os métodos e as avaliações são organizados em um currículo em que basta o professor aplicar aos seus alunos. Todos os conteúdos que devem ser tratados nessa tendência são estabelecidos e organizados numa sequência lógica, que são criados por especialistas. Os conteúdos são objetivos e diretos. Não há margem para subjetividades ou discussões ou, sei lá, confrontações filosóficas. Mas não, esquece isso. Nessa tendência liberal, ele é objetivo, direto, de rápido e fácil aplicação. Todo esse conteúdo, ele é impresso na forma de um livro ou de um manual de ensino que vai ser entregue ao professor e somente vai aplicar aquilo que já foi selecionado pelos especialistas e averiguar através de testes se os alunos aprenderam ou não. Observe o método, como ele funciona. Primeiro, estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais. Ou seja, aqui se define o que querem sobre a aprendizagem do aluno. Seleciona o conteúdo, as habilidades e as atitudes. Segundo, análise da tarefa e aprendizagem a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução. É a metodologia. E aí, adiante, executar o programa, vem a execução em si e, por fim, a averiguação da aprendizagem, reforçando gradualmente as respostas corretas correspondentes aos objetivos. O interesse principal neste processo de ensino é a produção de mão de obra. A produção de indivíduos competentes para atender as necessidades do mercado através da transmissão eficiente de informações precisas, objetivas e rápidas. O professor, dentro desse processo, é um aplicador de métodos prontos. Cabe ao professor administrar as condições de transmissão de conteúdo de acordo com as orientações do sistema. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O aluno é passivo nesse sistema. Ele não participa da construção do planejamento ou da seleção de conteúdos. Bom, o professor também não participa. O professor também não se envolve nesse processo. Isso já deve vir pronto pelo sistema de ensino. No decorrer da aula, as discussões, questionamentos e reflexões sobre as teorias são completamente desnecessárias. Não se perde tempo com discussões teóricas. O relacionamento afetivo entre professor e aluno é outra coisa que também não tem a mínima importância. O relacionamento é diretivo. Ou seja, o professor executa o programa e o aluno cumpre com a tarefa. Essa linha de pensamento surgiu nos Estados Unidos com Skinner e Bloom, que inclusive tem a teoria sobre a taxonomia de Bloom, que você pode verificar muito facilmente na internet e que eu posso deixar alguns links aqui com outros vídeos, com outros textos, para você entender melhor essa questão da taxonomia de Bloom. No Brasil, mais especificamente, essa teoria vai chegar na segunda metade do século XX. No final dos anos 1960, com o objetivo de adequar o sistema educacional brasileiro às orientações políticas e econômicas do regime militar na época. A Lei nº 5.540, de 1968 e nº 5.692, de 1971, elas seguem fortemente esse tipo de tendência pedagógica. Até hoje você pode encontrar diversas escolas que seguem essa tendência liberal tradicional tecnicista. Veja que em alguns aspectos ela nos lembra a tendência liberal tradicional. Muito provavelmente vamos precisar depois explicar melhor essa tendência tecnicista, já que ela está muito presente nas discussões de hoje. A gente encontra essa tendência tradicional tecnicista em várias manifestações recentes, como por exemplo, a teoria do currículo mínimo, tão discutida na televisão, a padronização de conteúdos, os testes padronizados, seja nacionais ou internacionais, a avaliação por meio de habilidades específicas, enfim, o que hoje nós podemos chamar de neotecnicismo. Ou seja, essa teoria da tendência liberal tecnicista transportada para o contexto do século XXI. Mas isso vai ser uma outra discussão. O importante é você compreender esse movimento tecnicista, estruturado, objetivo, que tem ali no seu escopo, no seu objetivo, moldar o comportamento humano de acordo com o que se espera que o sistema de ensino forme para suprir as suas necessidades. Observe os links que eu vou deixar aqui embaixo. Tem textos muito bons que podem se aprofundar nesses estudos. Tem vídeos aqui na internet que traz a máquina de aprendizagem de Skinner. É um vídeo fantástico que tem o próprio depoimento do Skinner falando sobre como se deveria acontecer o processo de aprendizagem. Tem vídeos aqui na internet explicando a taxonomia de Bloom, que parte do mais simples para o mais complexo. Enfim, inclusive na área da avaliação você tem a aplicação desses métodos liberais tecnicistas que tem como objetivo o controle do comportamento humano. Espero que esses vídeos tenham te ajudado. não se esqueça de curtir, deixar os seus comentários e veja nas descrições do vídeo aqui embaixo os links para outros textos e para acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses temas que nós estamos trazendo. O próximo vídeo vai trazer a primeira linha da tendência progressista. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.